Os tais remédios sem eficácia comprovada salvaram milhares de vidas sendo aplicados imediatamente, mesmo antes do resultado do teste. É na fase 1. Na fase 2, às vezes, evitam hospitalizações. Na fase 1, sempre evitam hospitalizações, sempre evitam sofrimento. Na fase 3, são ineficazes. Depois que a pessoa já está hospitalizada ou está entubada. Eu conheço alguns casos em que, por exemplo, o motorista de Uber, que já estava entubado e se salvou na aplicação dele. Agora foi aplicado o remédio, mas não se sabe se foi isso que salvou ou não. Então, essa questão aí de eficácia comprovada, a gente só vai saber daqui a uns três anos. Agora, tudo, tudo é experimental. Reitero sempre para vocês que nos acompanham que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN. E mais um acréscimo aqui, neste fim do quadro de hoje, a CNN ressalta que não existe um tratamento precoce comprovado cientificamente para prevenir a Covid-19. O que a ciência mostra é que a prevenção com o uso de máscaras e a vacinação são as únicas maneiras de combater a pandemia. O que a ciência mostra é que a gente tem um tratamento com o uso de maiscaras e a vacinação. A CIDERNO